...como esta e o grande medo dos moradores é em primeiro lugar, claro, perder suas casas... Ih! Caramba, rapaz! ...acabar perdendo o pouco que essas pessoas têm... Você não é mole, hein! ...a questão das solidades, olha, o governador Sérgio Carvalho... Você não é mole, hein! ...dito que vai criar... Olha aqui, tentou levantar, caiu de cara aqui, ó! ...pum! ...por isso eu falei, olha o que eu fiz aqui, né? ...a atenção para essa informação com cores...